O Canadá é um país continental aí, de costa a costa, vai de leste a oeste, com cidades, né, em alturas aí, latitudes diferentes, e isso faz com que algumas cidades sejam mais frias e outras menos frias. Por exemplo, na costa leste canadense, perdão, na costa oeste canadense, a gente tem uma das cidades aí mais famosas, que tem condições de temperatura que são consideradas mais amenas. Essa cidade é Vancouver. Então, Vancouver é conhecida por ser uma das cidades com temperaturas menos baixas no Canadá. Ainda assim, os termômetros marcam temperaturas entre 6 e 14 graus positivos durante o outono, que vai de setembro a novembro, ou seja, o período que antecede o inverno, tem temperaturas entre 6 e 14 graus positivos. E aí, quando chega o inverno, em Vancouver, os termômetros ficam aí, oscilando em média, tá, pessoal? De 0 a 8 graus positivos. E em Vancouver é menos comum ocorrerem nevascas, né, ou precipitação de neve. Quando ocorre, é uma grande alegria e fica no noticiário aí uns três dias, porque não é tão comum nevar em Vancouver. Agora, se você vai para o outro lado do Canadá, se você vai para a costa leste canadense, voltada para o oceano Atlântico, você tem uma outra condição climática, que é aí sim mais severa. Em cidades como Toronto, Ottawa e Montreal, você tem no outono temperaturas que vão variar aí de 3 a 14 graus positivos. Isso não fica tão diferente da condição de Vancouver. Sendo que na província de British Columbia, que é onde fica Vancouver, a gente tem uma temperatura mínima média aí, que vai oscilar de menos 2 a 5 graus positivos. Agora, lá do outro lado do Canadá, na costa leste, que é onde a gente tem Toronto, Ottawa e Montreal, apesar de você ter temperaturas parecidas no outono, que vão aí de 3 a 14 graus positivos, no inverno a coisa muda de figura. Na costa leste, é comum, entre dezembro e fevereiro, você enfrentar temperaturas que vão de 0 a menos 4, menos 4 graus Celsius. Então, aí você já tem invernos que costumeiramente ficam com temperaturas negativas. E ocorrem dias, poucos dias, é verdade, em que a sensação térmica, não é nem a temperatura em si, mas a sensação térmica vai ser de menos 30 graus. Agora, e essa sensação térmica de menos 30 graus, ela é relativamente comum nessas províncias onde ficam essas cidades que eu citei para vocês. Em Ontário, a gente tem Toronto e Ottawa, Ottawa, a capital canadense, e Montreal fica na província logo acima, província do Quebec. Agora, se a gente for olhar as temperaturas de outono, inverno, principalmente, das províncias centrais do Canadá, quais são elas? O Canadá tem 10 províncias. Eu falei até agora para vocês de BC, que é British Columbia, falei um pouco de Ontário, um pouco de Quebec. A gente tem algumas outras províncias do Atlântico, que também tem temperaturas de inverno negativas, tem invernos severos. Mas se a gente olhar as províncias do centro do Canadá, elas são três, as províncias centrais, ou de pradarias, como a gente chama, essas três províncias são Alberta, Saskatchewan e Manitoba. Nessas três províncias, aí sim, as temperaturas de inverno podem ser ainda mais severas. Olha só. A sensação térmica em algumas cidades dessas províncias pode chegar a menos 45 graus. Frio, né? Só de pensar, já começa a bater os dentes, né? A menor temperatura já registrada em Manitoba foi de menos 53 graus Celsius. Isso ocorreu em 1899. Ainda bem que faz tempo, né, gente? Mas não deve ter sido brincadeira encarar esse dia por lá. Mas, assim, a mais baixa temperatura de inverno canadense, ela não foi registrada em nenhuma das províncias, mas sim, em um dos territórios, o Canadá tem as dez províncias e tem três territórios. Esses três territórios, eles são pouco habitados, a densidade demográfica lá é bem baixa e eles ficam mais pra cima, né, do Canadá, nas porções mais ao norte do Canadá. E a temperatura mais baixa já registrada no Canadá ocorreu no território de Yukon e foi de menos 63 graus Celsius em 1947. Também faz tempo. Ainda bem.